Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse canal Onde eu estou extremamente brava com o Hugo Porque tem o estacionamento Pertinho E ele cisma de botar o carro Simplesmente longe do estacionamento Se a criança é pesada Você que é preguiçosa, tá? É claro Se tem a opção de deixar o carro mais perto Você vai deixar mais longe Mais perto de 50 metros 50 metros não Dá 4 quilômetros daqui lá Mas Apple, você pode deixar mais perto Por que você deixa mais longe? A gente já andou tanto Sendo que o carro podia estar aqui A gente podia estar saindo agora É distante sim Claro que é distante O vídeo vai ser só sobre isso Que grande distância O que é que a gente vai fazer aqui hoje? Conta aí para os seus seguidores Sei lá Como assim, amor? Deixa eu esquecer Então, gente A gente veio aqui no centro hoje A gente mora no centro, né? É praticamente Não é? Aí a gente veio aqui Porque a gente está precisando Organizar as coisas em casa Comprar um liquidificador Coisa mesmo Para casa Um copo, na verdade Um copo, né? É um copo Desculpa, moça Um copo Porque o liquidificador a gente tem Só que o copo faz anos luz Que está quebrado Enfim Veio comprar várias outras coisas Pensei que era Ildo Hã? Pensei que era Ildo Ildo, você está assistindo esse vídeo O Hugo está falando mal de você Olha, a primeira loja que a gente passou A gente comprou uma manta de sofá É vermelha Aí em casa a gente mostra, né? Os detalhes É, no sofá, não é não Aqui, ó Será que o homem é normal? Bora com os temperos Estão cozinhando com o Brito Agora ele está aqui Escolhendo os temperos Que ele gostaria Precura mais algo Se quer, não Você já pegou? Eu peguei Dunguete, Maria Braga, Alemão, Pepe Páprica picante É, jujuba, goma também Pra quê? Você não falou o que é pra fazer? Não sei lá Não tem receita com goma, não? Não É? Passamos na loja pra reaver esse carrinho Que o homem perdeu na praia ontem Agora vamos no restaurante comer Alguma coisa Quer comer aqui, irmão? Gente, eu vi toda Coisada pra cá Noite, feijão, tomate Fígado e galinha sal E o homem gosta de fígado também Eu gosto daí O Hugo foi se servir E a gente vai almoçar aqui Pra ir comprar mais coisa Ai, gente A gente tá muito solta Aí eu já vim aqui Naquela loja ali De plástico Comprei um Depois eu mostro pra vocês tudo Uma vasilha de plástico Pra pôr os medicamentos Que o Hugo parece idoso Ele toma um medicamento Ômega 3, ômega 4 Até o ômega 25 Ele toma Né? Cês gostam de tomar ômega E aí fica Aí fica lá Tudo espalhado E aí já dá um Um grauzinho de bagunça mais Então Se organizar Tudo vai ficar bonitinho Aqui hoje tá bem cheio Por causa do Da volta às aulas Tem Tem Loja que Que tá intransitada Bom, gente Nesse momento Eu tô mostrando pra vocês Um pouquinho da cidade O quanto tava cheia Tava caótica hoje Tinha loja Que não dava pra entrar Pra escolher nada Porque tinha Isso aqui Tá tão caótico Pra passar Muito, muito, muito caótico Ó, cerola 3 O homem tá morrendo de sono Amor? Amor? Ah! Eu tô te procura lá atrás Viajei E agora Nada mais Eu quebrei o negócio Finalmente, gente A gente vai comprar O copo do liquidificador Faz um tempo Que eu tira pra comprar E eu nunca comprei Para, filho De pegar nas pessoas Para, filho A gente tá passando E fica pegando no povo A gente comprou tanta coisa, gente Que eu não sei mais O que foi que a gente comprou Cadê a lista? Eu nem sei mais da lista Tinha uma lista? Eu sei que na lista Tinha protetor solar Pro homem E a gente comprou Tinha vasilhas Mas eu comprei Carnes Falta comprar Carnes O que mais? O liquidificador, gente O liquidificador Faz muitos anos Que a gente precisava comprar E veio comprar agora O copo O copo do liquidificador Era o que mais Era o que mais, homem? O carrinho de mané Frutas A capa pro sofá Bem lembrada Eu ainda comprei uns panos de prato Não foi? Você comprou o que? Comprou o conjunto do banheiro Conjunto pro banheiro 30 reais O conjunto do banheiro Não é assim tipo Chique, bonito não Mas também Vai ficar bonitinho Lá no banheiro O que mais, amor? Fumaçã O que é fumaçã? Cigarro Cigarro pro trabalho dele Aí a gente comprou também Ele não fuma não Nem eu É só pra trabalhar Pra vender E o que mais A gente comprou? Fumaçã Esqueci Vou mostrar pra vocês depois Estamos voltando pra casa Foi um dia extremamente Cansativo Ficamos o dia inteiro aqui Fazendo compras A última compra foi no mercado Compramos carnes Ovos O que falta mesmo É comprar um pouquinho de paciência Pra cada um aqui Bom gente A gente chegou em casa O Hugo tá ali trocando o neném Vou mostrar pra vocês Um pouco das coisas que eu comprei Porque não deu pra mostrar tudo na loja Eu comprei essa vasilha aqui Pra guardar medicamentos Eu acho que é um pouco grande Não é Hugo? O que que você acha? Ela é grande Aqui dentro tem acerola e macaxeira Então eu gostei dela Porque dá pra guardar assim Bastante Bastante coisa Comprei Dois biquinis Que eu tava precisando muito De biquini Que eu só tava com dois E todo mundo só perguntava Se eu só tinha aqueles Aí eu comprei dois Comprei esse aqui Eu acho que vocês vão gostar Depois Comprei esse aqui Ó Vocês gostaram? E comprei Esse outro aqui Que eu vou mostrar pra vocês O outro foi esse aqui Ó Rosinha Rosa com a calcinha preta Com rosa Opa Pronto Comprei esses biquinis Comprei alguns itens Alguns acessórios de maquiagem Comprei esse glitter rosa Não dá pra ver não Comprei duas esponjas Que a minha tá tudo aporcalhada Tá muito feia Comprei Essa máscara de cílios aqui Que eu nem sei se Se vai ser boa Eu vou testar Não sei como é que vai ser Deixa eu tirar ela daqui pra ver Uh Ela como é bonita ou é o Hugo? O que? Não Ó Ó É uma máscara de cílios Nunca tinha usado Nunca usei dela não E comprei esse negócio aqui É brilhinhos Pra fazer em maquiagem Eu tenho um desses Mas é muito grande Então Não vai Comprei finalmente O bendito liquidificador O copo do liquidificador Inclusive eu vou testar hoje Espero que seja muito bom Servindo já tá de bom tamanho Compramos diversos temperos Que Pra culinária Do Chubiruba Tem jujuba Pra fazer Alguns pratos especiais Que tipo de prato Jujuba ao molho Tem um jujuba Comprei bincarbonato de sódio Pra poder Pra poder Lavar meus panos de prato E ficar limpinho Comprei Uma pano de tempero Gente É Camomila Pra fazer chá pro homem Enfim Isso aqui é tempero Comprei Essa capa De sofá Eu já tenho uma Mas não é vermelha Eu acho que essa cor É bem bonita Dá uma vida Né Um negócio assim Comprei a capa de sofá Uma blusa Uma blusa Eu vejo pro homem Porque a dele Tava muito Pequena Ficava muito apertada E a jujuba Prova aí Comprei Protetor solar Pro homem Que o dele acabou Um pra mim Eu nunca usei esse Vai ser a primeira vez E um já Esfoliante Pra lavar minha fuça Comprei Panos de pratos Panos de prato Comprei Esse aqui As estapas Não tinham Estapa bonita não Então foram As que tinham mesmo Cada um Ponto de prato Foi 3 reais Esse aqui Parece uma menina O boneco assassino Mas tudo bem E comprei Esse jogo De banheiro O jogo Foi 30 reais Ele parece bem gostosinho É de algodão Não Assim Foi bem barato Mas eu acho Que foi bom Agora O vaso nosso É redondo Por que Essa tampa é quadradera A cabeça do Zé Tem quantos anos? De 10 Essa camisa Enfim gente Foi E também Dá uma arregaçada Na cabeça Aqui E compramos também As carnes Ovos Essas coisas De comer E comer Mesmo que A gente Precisa ir Com o tempo Para poder Comprar Tudo de uma vez Para não ficar Coindo Voltando Voltando Vou pegar tudo Dentro desse saco Aqui Só para manter As unidades Depois O que é que está acontecendo Aí Talvez não tenha E é isso Gente Eu vou ali Participar Daquela luta Que é isso Amor Falta de cuidado De Hugo Que é muito Tô brincando Gente Hugo é muito delicado Acho que às vezes Ele precisa Um pouco mais De Gente Eu vou desligar Aqui Porque o Hugo Tá numa luta Constante Ali com o homem Para tentar Testar a blusa Coitadinho Do meu filho Coitadinho Do filho Da minha sogra Também Pronto Gente É isso Espero que vocês Têm gostado De compartilhar Que eu tenha Compartilhado Nesse momento Com vocês Para mais vídeos Deixa seu comentário Se eu gostei Quanto mais comentários Tenho Mais feliz Eu fico De saber Que vocês estão gostando Estão interagindo E tal Então deixa seu gostei Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo Manda beijo Tchau Até logo Beijo Nossa Não tá logo Não Até logo Tchau Meu Deus Que sufoco Que tão passando Ali